show galerinha deixa eu ligar o frete pra vocês aqui aí agora vai ficar melhor galerinha igual eu falei com vocês vou guardar pra dentro aguarde aí vou cortar o vídeo agora galera até filmei mas não ficou bom não porque ficou muito escuro eu tô fazendo outro vídeo pra vocês vocês merecem show vou desengatar aqui galera vou parar o vídeo aqui pra puxar o painel afastado aqui vou te mostrar como é que é a tomada aqui olha galera como falando com vocês isso aqui é tomada isso aqui é provisório isso aqui é tudo provisório isso daqui às vezes se não for tudo de cobre o som perde muito rendimento aí os cabos em tudo bom prendado é isso aí galerinha olha só eu vou pegar o seguinte eu vou guardar o som pra dentro e vou voltar pra vocês de novo eu vou mostrar pra vocês beleza galerinha vai acompanhando no vídeo aí show aí galerinha novamente só ficou o paredão paredão agora eu vou mostrar a vocês aqui já guardei o painel acompanha no vídeo aí que nós vamos guardar o paredão o painel tá guardado tirar essa vassoura daqui esse pano tá no chão porque quebrou o piso todinho do peso do som agora nós vamos guardar o os alto-falantes né o painel tá aqui beleza bora pro que? bora pro vídeo aí galerinha como prometido guardei o som beleza não vou tocar mais porque já tá tarde show galera isso aí aquele abraço brigadão aí pelos inscritos pelos comentários comentem que eu vou responder vocês bora que bora tamo junto meu povo show de bola galera tá aqui bora tchau 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 O que é isso?